Olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu tô gravando esse vídeo aqui pra estar te falando toda a verdade sobre o avaliador premiado que muita gente tá comentando aí pela internet. Eu percebi que tem várias pessoas aí com bastante dúvidas querendo saber como funciona esse avaliador premiado. E pessoal, como eu já venho utilizando esse avaliador premiado vai fazer dois meses no total, eu decidi gravar esse vídeo aqui bem simples e direto ao ponto pra te passar um pouco da minha experiência como usuário do aplicativo e também te explicar exatamente como que funciona esse avaliador premiado na prática, tá certo? Então eu peço que você assista esse vídeo até o final pra que você possa de uma vez por todas entender tudo como funciona esse avaliador premiado e tirar a conclusão se vale ou não a pena pra você também, tá certo? E antes que eu me esqueça e antes que você me pergunte eu vou estar deixando o site oficial do avaliador premiado aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E bom pessoal, eu já tentei várias e várias formas de ganhar uma renda extra na internet pra me ajudar com as minhas despesas aqui de casa porém pessoal, eu consegui ganhar 50 reais aqui, 100 reais ali e não era algo que realmente me fazia ter uma boa renda extra todos os meses, entendeu? Então foi aí pessoal que eu me deparei com o anúncio desse avaliador premiado me prometendo que eu iria ganhar dinheiro simplesmente avaliando determinadas marcas dentro desse aplicativo. E pessoal, pra ser bem sincera, eu confesso que de início eu não acreditei muito que isso de fato era possível que dava mesmo pra ganhar dinheiro dessa forma, né? Mas assim pessoal, como eu realmente estava precisando muito de uma renda extra pra me ajudar com as minhas despesas aqui de casa eu resolvi arriscar. Então fui diretamente lá no site oficial desse avaliador premiado adquiri por lá mesmo e na mesma hora já chegou o acesso no meu e-mail. Então na mesma hora eu já comecei a colocar em prática o método do avaliador premiado. E pessoal, no mesmo dia eu colocando em prática o avaliador premiado eu já consegui fazer 285 reais. Pessoal, de verdade mesmo, pra mim, foi surreal eu já consegui fazer esse dinheiro logo no primeiro dia. Até porque como eu falei, eu não estava acreditando muito que isso de fato era possível, né? Que eu ia mesmo conseguir ganhar dinheiro através desse método. E por incrível que pareça, é realmente muito simples de colocar em prática. Assim que você adquirir através do site oficial você vai receber no seu e-mail o login e senha do aplicativo. Você vai entrar nesse aplicativo e você vai avaliar diversas marcas dentro desse aplicativo avaliador premiado. Tem várias e várias empresas muito grandes que ganham muito dinheiro com isso. Então ela pega ali uma pequena porcentagem e te paga por estar fazendo essa tarefa dentro desse aplicativo. Então é basicamente assim que funciona esse avaliador premiado. Onde a empresa vai te pagar pra você simplesmente avaliar algum produto que aquela empresa publicou ali dentro do aplicativo, entendeu? Então cada avaliação que você vai fazendo o seu saldo vai aumentando no aplicativo. E pra você fazer o saque é bem simples. Basta você ir lá na plataforma de pagamentos preencher as informações necessárias e solicitar o saque diretamente pra sua conta bancária. Então pessoal, realmente funciona mesmo. Vale muito a pena. E de fato paga bem certinho, tá? Só pra você ter uma ideia, no meu primeiro mês eu já consegui sacar R$3.278. Tô te dizendo isso só pra você ter uma base de como realmente funciona e de como realmente paga bem certinho, tá? Porém pessoal, eu tenho duas notícias pra te dar aqui nesse vídeo. A boa é que o avaliador premiado vem fazendo muito sucesso porque ele de fato vem ajudando muitas pessoas a fazer uma renda extra muito boa todos os meses de forma bem simples onde qualquer pessoa consegue também. E a ruim, pessoal, é que infelizmente o site do avaliador premiado vem sofrendo algumas réplicas, tá? Devido a esse sucesso. Então se você for adquirir, é muito importante que você adquira somente através do site oficial avaliador premiado, beleza? E pra te ajudar, pra você não ter que ficar procurando site por aí e ter o risco de acabar entrando no site falsificado e acabar perdendo seu dinheiro, eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link do único site oficial do avaliador premiado, tá certo? Então era isso, pessoal. Eu espero de verdade que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se foi útil pra você, deixa o seu like aí assim esse vídeo é recomendado para outras pessoas, beleza? Um abraço e até mais!